E aí, pessoal, essa é a época de mais ou menos férias de futebol, né? É um bom momento pra gente expandir um pouco o assunto bola por aqui. E sempre que a gente traz esse conteúdo, vocês parecem curtir, né? E aqui a gente vai ver a TV Argentina comparando os atuais números entre Brasil e Argentina. Alguns números, né? Como a inflação, que ainda vem do último governo. E alguns já resultados de medidas do milênio. Medidas que têm como promessa melhorar a situação da Argentina em algum tempo, mas que hoje trouxeram fortes aumentos para a população argentina. Vai saber que sacando Venezuela e Colombia, todos os países de Sudamérica já tiveram uma inflação anual por debaixo do 5%. É a dizer, já estão em uma inflação anual sana, razãoável. Todo pré-pandemia. E em linha com o pré-pandemia. Se vamos ao ranking, obviamente, Venezuela segue encabezando na interanual 282,7%, mas que segue, na mensal, por debaixo da Argentina. Atenção, fevereiro, março de 2024. Eu acho que a Argentina, na interanual, muito provavelmente já está superando a Venezuela e posicionando-se arriba de tudo. Me quero detener um segundo em Brasil. Brasil, noviembre, somente 0,28. Interanual, 4,6. Porque Brasil é um país que teve problemas com a inflação anual da Argentina. E fíjate esses números. E passamos a outra placa. Uma placa que difunde esta semana Brasil. Mirá os dados, te morís de envidia. Esto lo difunde o governo brasileiro, ¿no? O governo federal de Brasil. Fíjate, dólar 2022-2023. Estaba em 5,18 reales. Em 2022, noviembre, termina 4,92, 5% de caída do valor do dólar, digamos, em Brasil. Inflação, 0,41 era a mensual em noviembre de 2022. Agora, 0,28, 31% menos. O desemprego, 8,7% era, em noviembre de 2022, 7,7 horas. E o nível, digamos, de crescimento da bolsa, do Ivo Vespa, 3,06, 12,48 arriba. Brasil, bueno, e datos que são impactantes. Esta é a primeira semana em economia de Miley, em alguns números que temos para presentarles. Isto surgiu do primeiro anuncio, dólar oficial a 800 pesos, precios em supermercados com aumentos que van do 25% ao 100%. No caso da carne, praticamente un 60%. Nafta, 37% depois dos anuncios. É certo. Um recortará a plataforma para ver películas, outro recortará, o auto no lo uso máis, e outro, e esse é o que está grave, dirá, no hay desayuno ou no hay almuerzo. Obviamente. Una comida por día. Obviamente. O sea, en distinto nivel, todos estamos recortando. E o que recorta más adentro de su casa, dice, bueno, hago una, esto te digo porque lo escuché, clase media, ¿eh? Sí, claro. Hago una comida fuerte en el día para todos, una comida fuerte, que en general elijo la noche, para que los chicos se vayan, viste a la cama y descansen mejor, y después durante el día íbamos viendo. Es así, es una realidad, hay que aceptarlo, no nos tiene que dar vergüenza, decir, mirá, me estoy ajustando en un montón de cosas. Y está bien. Y se terminó, y es así.